Olha gente, durante o carnaval a Polícia Militar Rodoviária fiscalizou as rodovias estaduais que levam as principais cidades turísticas de Mato Grosso do Sul com o objetivo de coibir o máximo de infrações possíveis, mas inclusive, gente, acidentes de trânsito já foram registrados aqui nas nossas rodovias, viu? Então, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual está fiscalizando, é a Operação Carnaval que se encerra hoje, né? Porque ontem ainda teve carnaval, apesar de hoje ser quarta-feira de cinzas, hoje que tanto a PRF quanto a Polícia Militar Estadual divulgam hoje o resultado da Operação Carnaval. Em algumas regiões foi tranquila a operação, em outras já tivemos registro de acidentes e aqui em Três Lagos hoje sai o resultado final da operação, mas no resultado parcial nós já tivemos acidente registrado. A reportagem é do Sidney Cardoso. Na Operação de Carnaval 2024, a Polícia Militar Rodoviária Estadual registrou um acidente. O caso aconteceu no domingo, na MS-112, saída de Três Agoas para o município de Inocência, quando o motorista de 33 anos conduzia um veículo da linha Furgão e perdeu o controle da direção na pista. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor saiu ileso do acidente e ainda não há informações sobre o que provocou o tombamento. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito estão desde sexta-feira fiscalizando as rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul e nesta segunda-feira foi divulgado um balanço parcial das ocorrências nas estradas durante o Carnaval. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, em todo o estado de Mato Grosso do Sul, a operação de Carnaval registrou cinco acidentes, nenhum fatal, apenas quatro pessoas feridas. Ainda segundo o levantamento, 2.084 veículos foram abordados e 416 autos de infração foram aplicados, como detalhou o tenente da Polícia Militar Rodoviária, Rodrigo Froes Galucci. Tivemos um registro de 2.084 veículos abordados, 3.100 pessoas abordadas, 416 autos de infração, um veículo furtado, roubado, recuperado de outro estado, uma data de prisão cumprida, um condutor conduzido por dirigir o embriagado, uma pessoa presa em flagrante com 92 quilos de folha de coca e mil pacotes de cigarros contrabandeados, recuperados e apreendidos por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. A ação de fiscalização e segurança viária acontecerá até quarta-feira e, além da Blitz de Lei Seca, em parceria com as demais forças de segurança pública, os agentes de fiscalização estarão nas principais rodovias estaduais e nas cidades turísticas de maior fluxo.